Agradecendo a você pela audiência, o carinho de hoje está chegando da Atena para todo o Brasil. Amanhã estou de volta às 10 para 5 da tarde, obrigado pela audiência. Deixa eu ver o da Atena, olha a polícia na rua, operação para combater o tráfico de drogas. Polícia na rua é bandido na cadeia, meu camarada. Amanhã a gente está de volta. Tchau para todo mundo.